Isso aí gente, pobre assim, tá chovendo, tá dentro da piscina pra aproveitar as férias Vagabas, nossa, eu tava com o cabelo bonito, eu juro, daí bateu um vento e estragou Isso já tem uns 15 anos É, olha só, tem vídeo novo Um vídeo belo, um vídeo do passado, uma retrospectiva linda, só de amor Com todas as merdas, babaquices e idiotices que eu fiz no ano de 2015 E aí, já pensaram o que vai mudar em 2016? O ano! Gente, vamos combinar que a expressão nunca te pedi nada pode ficar muito bem em 2015, tá bom? Pode ficar, nunca te pedi nada, vai! Pessoal, estou odiando essa festa de ano novo Tem um monte de barulho esquisito, eu tô achando um saco do cacete Parem de soltar rojão, beijos, bilis! Tchau! 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 Obrigado.